Se você fizer a mesma estratégia no verão, não vai funcionar tanto. No verão, o que é bom você fazer? Chega 9 da manhã, você está lá no horto, tomando um banho de cachoeira. Chega meio-dia, a tua cabeça não explodiu. Você é um ser feliz na existência. Ok? Táticas de sobrevivência do Rio de Janeiro. Eu vivi lá há trinta e tantos anos. Posso garantir que funciona. Chegava o verão, o que acontecia? Seis da manhã eu estava correndo nas panetas. Tá, tá, tá. Sete da manhã, o que eu estava? Debaixo da lancha. E aí pronto, você está feliz. Ok? Mas essa estratégia do frio não funciona nas monções. Porque você está ácido. Saco cheio da vida. Esse calor que não vai embora. Quando é que esse calor vai embora? Ok? Peço desculpa aos nomes cariocas pela explanação das monções, mas é por uma questão assim. Quem é que é que mora em Manaus? Se a gente estivesse, sei lá, em Manaus, aí eu poderia falar com um monte de... É o quê? Manasaoense? Manauara. Obrigada. Um monte de Manauara sobre essa sensação. Ok? Essa sensação infinita de empapado no sistema. Então a melhor forma de você tratar isso é com sudação. Ou através de atividade física, que é ideal para o Peter, porque ele já gasta o músculo, já sua tudo, resolve os dois. Ou fazendo algum tipo de sudação em que ele fique suando, tipo uma banheira, e depois entra em uma coisa bem gelada, para deixar a cabeça dele fria. Ok? Mas no geral, os Peters adoram fazer atividade física. Então a recomendação para eles de sair 4, 5 da manhã para fazer atividade física, remar, surfar, correr... É, eu acho que o mar no meio, no verão, geralmente é gelado. Então, aí o que acontece? Você primeiro dá uma corrida, corre lá do arpoador ao leblon, e depois vai e soçoar. O Peter prefiro mesmo medir na areia. É, mas isso tem a ver com a idade também. É, porque conforme a gente vai passando a idade, a gente tem a primeira fase da idade kafa, a segunda idade da vida pita, a terceira idade da vida vaga. Independente se você nasceu A, B ou C, a idade que você está faz diferença em relação à manifestação. Bom, então a ideia é o seguinte, isso que a gente está conversando é um voo, assim, tipo, muito do rasante, sobre a essência do conhecimento do Ayurveda, que são esses 10 pares de atributos, ou as 20 gôminas. Ok? Se vocês estudarem a Ayurveda e ou qualquer coisa com eles, vocês vão conseguir olhar o vata no microscópio, da diferença do outono para o inverno seco. Vocês vão ver a diferença do kafa do inverno úmido para a primavera. Vocês vão ver a diferença do verão para as mansões do Peter. independente de qual é a tua constituição. E entendendo um dos aspectos importantíssimos do Ayurveda, que é independente da tua constituição, todo mundo vai ser assolado por esse excesso de atributos que o corpo, que a atmosfera está imprimindo em você. E no geral, quanto mais o teu corpo for, aí sim a tua constituição, pré-disposta a estar de saco cheio daqueles atributos, mas ela vai ficar estressada com aquilo. Então, isso significa que uma pessoa de constituição vata vai ter uma tendência a se estressar mais com a natureza botando vata na pele dele. O kafa, mesma coisa. O pita, mesma coisa. Mas isso não quer dizer que você, por ter nascido com constituição XYZ, naquela estação vai estar com aquele desequilíbrio, porque tem o papel da tua alimentação, tem o papel da tua idade. São dez fatores que fazem com que você tenha esse vídeo recente lá no meu canal. Que fazem com que você tenha um desequilíbrio, que não seja só a tua constituição. Ok? Tudo bem. Porque a maior parte dos livros de Ayurveda que você vai pegar vai falar do teu ducha, etc. E tal. Se você quiser ir por aí, vai sair do seu. Fica à vontade. Eu não tenho nada a ver com isso. No sentido de que vai ser confuso, vai ser complicado, não vai dar certo, o que eu estou fazendo errado. A Ayurveda é complicado. A Ayurveda é difícil. A Ayurveda não é para mim. Ok? Alguém achou muito difícil esse Ayurveda que a gente conversou aqui? Ele é extremamente simples. Ele é extremamente natural. No sentido de que a natureza fala isso para você. Ele é um Ayurveda verdadeiro. Um Ayurveda que não foi importado para o ocidente. De uma forma, faça o teu teste de ducha. Pague seu pancha karma com a secretária. Ok? Existe uma perversão grave do Ayurveda. Não só no ocidente, mas no mundo todo. De uma alopatização do Ayurveda. O principal aspecto do Ayurveda é você se manter saudável. Aprender a se mexer com as estações. Aprender a se mexer com a tua fase menstrual. Aprender a mexer com o teu ciclo de idade. Aprender a mexer com vários ciclos. E manter a sua saúde conhecendo os ciclos da natureza. O principal objetivo do Ayurveda é te mostrar como manter a sua saúde. longevidade para você ter saúde suficiente para buscar o seu Dharma e outras coisas. Vamos pular que não vamos encher demais de conceito. Para você ter longevidade para o seu desenvolvimento espiritual. para estar em estado de yoga. Para ir fazendo com que teus karmas do passado sejam vividos com consciência. E você queime esses karmas para você alcançar moksha. Que é o estado de libertação de identificação com seus karmas do passado. Então, na base da cultura védica, o Ayurveda é a ferramenta principal para você ter saúde para o seu desenvolvimento espiritual. Então, Ayurveda é a medicina que prepara o teu sistema para você se desenvolver psicologicamente com yoga. Aprender a lidar com a tua mente, aprender a lidar com satorades e tamas, aprender um monte de coisas. Para você ter capacidade de enxergar o seu processo kármico, através do de outros, através de outras coisas. Para você ao longo de vidas e cada vez mais permitindo que aqueles karmas sejam terminados. Sem que você fique criando um monte de novos outros. Para em um determinado momento qualquer. A máquina de desejos parar. E com a máquina de desejos parar, a necessidade de reencarnar, acabar. Não que você não possa reencarnar de novo. Aí tem uns bodhisattvas, etc. Tem uns babadinhas, etc. Mas você não é mais obrigado a reencarnar. Porque o que te obriga a reencarnar são os desejos. Entre outras coisas. Mas, enquanto você tem desejos, você pode ter certeza que você está reencarnando. Ok? Então, para a gente chegar lá... A gente tem que começar. Não é que a gente tem que começar. O Ayurveda pode ser uma porta de partida. Mas, ele com certeza é, dentro dessa estrutura, o ponto de sustentação do corpo fisiológico. Então, o Ayurveda, o Yoga e o Jyotis, eles atuam em três níveis diferentes de manutenção da saúde. Um nível mais denso fisiológico. Um nível um pouco menos denso psicológico. Um nível ainda um pouco menos denso cármico. Ok? Mas, todas essas coisas atuam de uma maneira integrada. Só que, no ocidente, a gente ainda vê muito Ayurveda num canto Yoga, num canto Jyotis, ninguém sabe o que que é. Mas, tudo bem. A gente está chegando lá. Daqui a pouco, vai ter suficientemente gente falando de Jyotis na internet. Que nem hoje em dia já tem suficientemente gente falando de Ayurveda na internet. Há cinco, seis anos atrás, aquele maluco do Namastê, que ainda gravava com... Nem era o iPad ainda. E se começou a fazer um monte de vídeo. Hoje em dia já tem dois mil vídeos no canal. Sete mil, oito mil assinantes. Ayurveda era um ilustre desconhecido na internet, pelo menos naquele momento. É claro que tinha o Dr. Ruguet, tinha o Dr. Daniel Maciel, tinha o Aderson, tinha um monte de gente já conhecida de Ayurveda. Mas o Ayurveda ainda está passando por um processo de popularização no Brasil. O primeiro foi o Yoga. Te diria que o Ayurveda está meio que no estágio Laura Pires ali, já tem GNT, já tem a Globo Repórter, etc e tal. Daqui a pouco você vai poder falar, ah, eu fui fazer uma Bianga e as pessoas já não vão meio que olhar para você do tipo, tem um ET ali. Mas o de outros, que é, digamos, a terceira parte desse clima, normalmente as pessoas ainda acham isso de Astrologia Védica. E que particularmente eu acho uma tradução arriscada. De outros, para mim, é a ciência do karma. Porque é isso que ele que faz. De outro, é iluminar. E o que ele está iluminando ali é o teu processo kármico. Essas três coisas fazem parte de uma noção muito fundamental da saúde védica. Tem o vaso chássaro também, que é, entre aspas, o feng shui dessa cultura. Mas isso ainda a gente está mais longe ainda. O Jyotis está meio que, desculpa, chegando antes. Ok? Então a ideia é que se a gente vê o Ayurveda de uma maneira muito separada do Yoga, a gente tem uma visão muito pequena do Yoga. Se a gente vê o Ayurveda muito separado do Yoga, a gente tem uma visão muito pequena do Ayurveda. E assim com o Jyotis, e assim com essas outras coisas, o mantra, etc. Eu, atualmente, em área de diversão, meu playground, eu estudo a sânscrito. Então eu estou começando a estudar sânscrito de uma maneira melhor, para ler os textos originais, Ayurveda, etc. Pronunciar os mantras certos. Porque todo mundo escuta que o mantra se vem pronunciar certo. Ongangana pataína, ongangana, o que significa? A gente ainda no Brasil não tem massa crítica de estudo do Devanagy, de estudo do sânscrito de uma maneira adequada. A paciência está no nosso processo kármico aqui. Vamos lá, penduramos, coragem. Ok? Certo até aqui? Então, essa foi a primeira parte do nosso encontro de hoje. Alguma dúvida? Alguém vivo? Sim. Não tem nenhuma dúvida? Eu queria perguntar, esses paros de atributos, eles são tão, assim, quando um atributo é a questão do negativo e do positivo, né? Eles são meio que o yin e o yang do Ayurveda. Tem dez atributos solares, dez atributos monares. Eles ajudam a gente a entender o fluxo da vida. entre Ha e Ta, entre o Sol, Surya, e Lua, Chandra. Ok? Tem lá um vídeo no meu canal, os dez pares de atributos segundo Surya e Chandra. Aí você vai falar, Namastê, eu nunca vi em nenhum livro alguma pessoa explicando dessa forma. Se você gostar, pode ficar. Se você não gostar, pode jogar fora. Mas a ideia é que a partir dessa dicotomia, yin e yang, vamos colocar dessa forma, todo o conhecimento da fisiologia do Ayurveda é possível de ser estruturado. Ele é o beabá do Ayurveda, ele é o abcedário do Ayurveda. E, infinitamente mais importante, de qual é o teu dosha? Ok? Dosha é uma palavra que significa poluição, perturbação. E Vata Pitikafo, quando estão funcionando de uma maneira adequada no teu sistema, são dados, são estruturantes, são coisas que ajudam você a manter a sua vida. Apenas quando eles funcionam de uma maneira envenenada, poluída, eles assim não se tornam doxas. Mas você pode ter Vata Pitikafo, pelo menos em teoria. Tua vida inteira, sem que eles sejam doxas. Ok? E o grande objetivo da Ayurveda é evitar que Vata Pitikafo funcione como doxas. Então, por favor, a partir de hoje, esqueça a pergunta. Qual é o seu dosha? Como se fosse um serviço contrário. Como se fosse um desserviço. O dosha é aquilo que está destruindo o teu sistema. Vata Pitikafo. Você só existe porque eles sustentam o teu sistema. No momento em que eles param de sustentar o teu sistema e começam a atuar como doxas. É que aí sim, eles se tornam bandidos.